Música O credor tem até 5 anos para cobrar na justiça dívida de boleto em aberto. A decisão é da terceira turma do STJ. O recurso analisado pelos ministros é de uma empresa que havia contratado plano de saúde para os empregados e deixou de pagar pelo serviço. Quando foi cobrada na justiça pela operadora do plano de saúde, a empresa sustentou que a dívida prescreveu em um ano, prazo máximo para cobrança em contrato de seguro. Mas em primeira instância, o juiz aplicou a prescrição de 10 anos, referente a contrato de serviço, e condenou a empresa a pagar o boleto em aberto com juros e correção monetária. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e o prazo prescricional de 10 anos. A empresa recorreu ao STJ, insistindo que a dívida havia prescrito em um ano. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que nenhum dos dois prazos prescricionais poderia ser aplicado, e sim o de 5 anos, conforme regra específica do Código Civil para os casos de boletos de cobrança. Em relação à empresa que recorreu ao STJ, os 5 anos também não foram alcançados, por isso a condenação foi mantida e ela terá que pagar a dívida. Legenda Adriana Zanotto